Adeus Tristeza Cidade Adeus Alegre Sertão Lágrimas Brotam dos olhos Acordes no violão Envio a minha terra Meu canto arrebaçando Sinta a menina distante Quando a saudade é malvada Resisto, insisto na volta Pois me convida à estrada Aboio, tolente, o cantador Faz um canto felicidade Sou canário vivo preso Na gaiola da saudade Sou canário vivo preso Na gaiola da saudade Um barco sem vela No mar dos desejos Quem prova meu corpo Se perde em meus beijos Um barco sem vela No mar dos desejos Quem prova meu corpo Se perde em meus beijos Há mãos que buscam sucesso Lábios que juram amor Homens que são reflexo Da miséria e a dor Buscam muito pouco alcançam Essa paz interior Se norte e sul geram guerras O meu sertão gera flor Se norte e sul geram guerras O meu sertão gera flor Minha estrela de guia No caos, universo Amor, harmonia Meu canto, meu verso Estrela de guia No caos, universo Amor, harmonia Meu canto, meu verso Num barco sem vela No mar dos desejos Quem prova meu corpo Se perde em meus beijos Estrela de guia Estrela de guia No caos, universo Amor, harmonia Meu canto, meu verso Num barco sem vela